E aí galera, tudo bem? Quero mostrar pra vocês aqui essa caixa É uma aldeirinha rock De 10 polegadas De 6, tá? Ela é feito bezuge Canuas novas da e-rock, agora mais resistente Acabamento excelente, tá? Vem com a paquetezinha e-rock aqui Pele porosa Feita pela aldeirinha Qualidade muito boa, tá? Excelente curso de benefício Aqui não são um vídeo rapidinho Porque não tem tudo bom Se inscreva no canal